Aqui ao meu lado o relator, deputado Herculano Passos, desse projeto que altera as regras para a cobrança do imposto sobre serviços que passa da cobrança da origem para o destino, onde os consumidores contratam esses serviços. Esse projeto teve muita negociação, muita polêmica antes dessa votação aqui na noite dessa segunda-feira no plenário, mas o relator conseguiu um consenso no texto e foi aprovada com maioria, com folga aqui em plenário. Esse projeto que altera essa cobrança. Deputado, houve um acordo? Como que a gente conseguiu chegar nesse resultado hoje, depois de tanto tempo em plenário, aqui na pauta do plenário? Com certeza, um consenso. De 302 votos, nós tivemos 301 votos. Então foi muito importante essa votação numa segunda-feira, com quórum qualificado. É muito difícil de conseguir isso, mas a gente viu o entendimento da Câmara dos Deputados. E eu quero agradecer aqui aos deputados pela conscientização, pela importância do projeto e pelo benefício que vai acontecer nos municípios. Até porque o município é aquele onde os serviços acontecem. Eu fui prefeito da minha cidade de Itu e eu sofri muito como prefeito porque eu via que serviços que eram prestados no município, o recurso ia para a sede do banco. Por exemplo, na cobrança de um cartão de crédito, cartão de débito, plano de saúde, leasing, consórcio, factory, esses serviços são prestados no município, mas iam para a sede da cidade onde ficava o banco. Agora não, ele vai ficar no município. E o município que presta os serviços, que as pessoas precisam da saúde daquele município, que precisam da limpeza da cidade, que precisam do transporte, da segurança, enfim, tudo é feito no município. E é justo que o imposto sobre serviço fique no município. Nós não estamos criando imposto nenhum e nem aumentando imposto. Nós estamos redistribuindo de uma forma justa. E essa aprovação de hoje foi uma grande vitória do municipalismo. Foi uma construção junto com a Confederação Nacional de Municípios, com deputados, municipalistas, que fizeram com que essa matéria fosse aprovada hoje. E eu fui feliz porque fizemos um relatório que atendeu todas as demandas. Houve um consenso porque houve um diálogo e algumas coisas foram alteradas. Na regra de transição, por exemplo, foi alterada. Ou seja, em menos tempo o recurso vai chegar na totalidade para todos os municípios. Mas tinha que fazer a regra de transição porque nós não queremos quebrar aquele município que depende quase que exclusivamente desses recursos. Mas agora, com certeza, muitos municípios vão receber recursos, como eu disse aqui no plenário, muito mais do que emendas parlamentares. Que os prefeitos não precisarão vir para cá para buscar o dinheiro. Porque já vai direto no orçamento. E não é um recurso carimbado. Ele vai para o orçamento geral. O prefeito que vai ver o destino que este recurso vai ser utilizado. Em todas as áreas. Porque ele vai fazer parte do orçamento global do município. Houve muita pressão, principalmente dos bancos, das operadoras de cartão de crédito, contrárias à aprovação desse projeto? Eu acredito que houve, mas não comigo. Comigo eu nem atendi banco. Porque eu não vou ouvir banco, porque senão a gente fica ouvindo o lado que era contra. O banco era contra. Por quê? Porque ele pagava a menor e vai pagar a maior. Por quê? Os municípios onde é a sede do banco, eles atraíam os bancos para aquela região. Oferecendo vantagens. Ou seja, o índice menor do ISS é 2%. E outros benefícios. E o banco estava confortável para ele ficar dessa forma. E nós fizemos com que, quando foi aprovada essa lei, que já foi aprovada na Câmara, no Senado, e depois foi vetado, nós derrubamos o veto no Congresso Nacional. Porém, está sobre uma liminar, a liminar do Ministério Público Federal, que não sentia segurança jurídica. E nós aprovamos essa lei hoje, que define o tomador. E com certeza vai derrubar a liminar. E vai vigorar a lei que já foi votada na Câmara e no Senado. É o início, então, do fim da guerra fiscal, dessa guerra entre os municípios, essa manobra tributária que acontecia? Não diria a guerra fiscal. Eram as vantagens que o município daria para o setor financeiro estar estabelecido naquele município e a arrecadação ser naquele município. O município ganhava muito. Porém, não era redistribuído de uma forma justa. E agora os bancos vão pagar um pouco mais, porque o imposto é um pouco maior nos municípios. Nós não vamos aumentar imposto para o contribuinte, e sim uma arrecadação maior nos municípios. E quem vai ganhar com isso? O cidadão. Porque esse dinheiro que vai entrar no cofre das prefeituras é novo. Não é um dinheiro tirando de um lugar e levando para outro. Ele é novo para o município e a expectativa nossa é que sejam mais ou menos o que o leilão do pré-sal vai repassar no fim do ano para os municípios. Ou mais ainda, dependendo do município. Onde é um município turístico, ele recebe mais do que aquele município que não recebe turista. Porque tem a movimentação extra, que são dos turistas, que aumenta o orçamento. Então, vai incentivar o turismo. Os bancos não vão perder, porque os prefeitos também vão incentivar a população a pagar com cartão de crédito e cartão de débito e evitar a movimentação de dinheiro e de cheque. E, consequentemente, isso vai aumentar também o faturamento dos bancos. E eu acredito que vai ser bom para todo mundo. Até porque vai diminuir violência, estourar esses caixas eletrônicos. Então, esse projeto tem uma amplitude além do que muito se falou. Porque a gente entende que, desta forma, quem vai ser beneficiado vão ser as prefeituras. E as prefeituras é que fazem a gestão do recurso. E a gestão do recurso bem empregada, na saúde, na educação, na segurança, em tudo, na infraestrutura, vai beneficiar o contribuinte, que é aquele que paga o imposto. Então, o dinheiro vai chegar no destino certo, que é a população. Para encerrarmos, com a votação hoje, ficaram os destaques para serem votados, analisados na sessão de amanhã. Você acredita que pode haver alguma mudança ainda no texto? E também se há tempo para que essa mudança já valha para o ano que vem, com o Senado, o Senado ainda precisa aprovar também esse projeto e ir para a sanção, não é? Exatamente. Vamos votar os destaques possivelmente amanhã e depois vai para o Senado. Espero que o Senado vote esse ano, é necessário, até para começar a vigorar o ano que vem essa matéria, essa lei. Porque nós não podemos perder tempo. Se perder um ano, é um ano a menos de arrecadação nos municípios. Então, é prioridade de todos os parlamentares, tanto aqui na Câmara como no Senado, tenho certeza. E também tenho certeza que vai ser derrubada a liminar pelo ministro Alexandre de Moura, que é o ministro que não sentiu segurança jurídica na matéria. E derrubando a liminar, passa a vigorar a lei. E aí, já começamos o ano que vem, com dinheiro entrando no cofre das prefeituras, beneficiando a população. Muito obrigada. Boa noite, deputado. Obrigada pelos esclarecimentos aqui desse projeto. Vamos aos destaques. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela TV Câmara, pela cobertura. E fiquei muito feliz hoje. Hoje é um dia de alegria e de comemoração. Muito obrigada. O texto, então, do deputado Herculano Passos agora precisa ser analisado pelos deputados aqui com os destaques, as tentativas de modificações ao texto e depois, logo depois dessa análise, passa para a análise dos senadores e então para a sanção da presidência da República. Este texto, então, faz essa transição da cobrança desse imposto sobre serviços nos municípios onde o serviço é contratado. Então, você que é pessoa física, por exemplo, e tem um plano de saúde, contrata um plano de saúde na cidade onde você mora, mas a sede do plano de saúde é em outro município. Mas quem vai ficar com esse imposto arrecadado por esse serviço é a cidade onde você mora. Então, é essa mudança que esse projeto faz, essa alteração. Aqui no plenário, ainda na sessão de hoje, foram aprovadas duas urgências para projetos que estão na pauta. Uma urgência para um projeto que obriga o SUS, o Sistema Único de Saúde, a prestar o atendimento de ultrassonografia mamária para as mulheres, para detectar possíveis câncer de mama e também uma urgência para o projeto que trata sobre a carteira de identidade dos policiais legislativos da Câmara e do Senado. Esses projetos, então, foram aprovados às urgências e ficam com prioridade para serem incluídas na pauta do plenário aqui da Câmara assim que os líderes deliberarem sobre essas propostas. Você fica agora com a programação da rádio e da TV Câmara.